Vamos prosseguindo com a série de Medal of Honor 2010, galera. Estamos agora no dia 2, vamos para a missão Conexão Netuno. Vamos para a missão Conexão Netuno. Vamos para a missão Conexão Netuno. Vai cair o helicóptero. Aí é sacanagem, cai em cima de mim. Sorte que os caras não me viram aqui, eu só tenho uma faca. O cara caminha todo errado, olha só. A tela chega a tontear o cara. Não sei se o cara está machucado ou por que está assim. Isso aqui está óbvio que botaram só para matar o cara, né? O troço meio que forçou aqui, né? O cara parado logo aqui, olha. Bom, agora eu estou de boa já. Eu ainda peguei uma pistola com o silenciador do maluco. Ah, você é louco. Tirei na cabeça do cara, não pegou o tiro. Deixa eu vir, deixa eu vir. Tirei. Quase morri, mas acabei com todo mundo. Não, ainda ficou um. Esse Medal of Honor aqui, cara, é o que eu mais achei estranho a mira de todos desses últimos. Eu achei que era só quatro. Ah, os caras capazes que não iam escutar isso aí. Ah, os caras capazes que não iam escutar isso aí. Ah, os caras capazes que não iam escutar isso aí. Aí sim. Essa arma aqui é melhor. Porra de fumaça. Não dá nada Peguei aquele merda lá O cara se camuflau na fumaça É bom Vamos lançar a arma aqui Não Vamos lançar a arma aqui Cara, primeiro jogo que eu vejo uma visão noturna Agora sim Já achei que o troço ia piorar ali Finalmente Eles precisaram de ajuda para subir alguma coisa Os caras todos subiam sem ajuda Vamos lá Vamos lá Chexenos Aqui não é taliban É chexenos Não se mexe O cara também está se mexendo bem louco Só uma na cara Só uma na cara Ele vai para a direita Ele quer que eu vá pela esquerda Ué, ué Ele matou debaixo Eu matei o da ponte Se eu tirasse no debaixo Ele ia matar o da ponte Kill sincronizado Ele não torna Ele tem uma entrada Ele vai alcançar Está tudo bem 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 Olha só O cara Você tem que pegar Ação Lá vamos tirei naquele cara ali ele ia me ver aqui em cima ele mandou pegar essa rota aqui vamos lá vamos lá vamos lá caralho meu é muito roubado o negócio é um tiro assim impossível o cara leva vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o 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 que estranho cara parece que a luz da lua tá atrás da montanha isso aqui tá bugado em mano e ficou bugado ali ó já fizeram a festa aqui eu vim cochichando na porta ai ferrou hein caralho hein mano explodiram a casa meus caras não morreram carrega carrega o essa pistola não mata cara foi atingindo mil vezes só mais uma agora tá porra cara que loucura é é muita sorte não morrer aqui agora tomei acho que tô vivo ainda meu deus cara pô e tá vivo ainda hein e já cai numa montanha e já tem mais inimigo aqui ó o bagulho é pior que um formigueiro e 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 Seguem os dois, se eles são os seus filhos. Então, façam reaper as pessoas que possam. Reaper 3-1, Bagram. Nós temos filhos MIAs sem funcionar IR. FIER WARNING-40, Mike, e a bunched-up inimiga. Você deveria ter certeza de onde esses rounds vão. Bagram, confirm. Warning shots only. Se dois men se descanso, destruir os inimigos. Você está requesting DANGER-CLOS-FIRES? Confirma. Romeo Delta, request DANGER-CLOS-FIRES. Roger. Gunner, você está acertando a FIER WARNING-SHOTS em close proximity to enemy forces at GRID-201889. Come on, come on. I know you're out there. There! Those are our guys! God, they're alive! Reaper 3-1, keep your eyes on the two together. Those are our SEALs. Direct your fire at enemy in pursuit. Reaper 3-1, can't be in the air at sunrise. Mobilize the QRF! We're getting our men back. And risk losing another bird? Negative. We call in close air, and then reassess our options once the enemy's been thinned out. Now you want to reassess? Sir, they are sitting on top of a mountain with limited firepower at night, and Reaper 3-1 has orders to RTB before dawn. That's in 15 minutes. And by the time the QRF gets there, it'll be broad daylight. Sir, we are wasting time! That's it, Colonel! You had your chance to square this away! You seem to have lost the VTC, sir. You're waiting for the lights! You have to take it under your mind, Sir! You wait for that, sir. You without the suspect, sir. You have to stop them all and grill. You've been holding the objective now, sir. LV3 of the police car. No, sir. Prolet 3-2, stop! steven on the plan. No, sir. Devemos ser guardado por agora? Nós passamos guardado por 20 minutos atrás. Nós temos SEALs em contacto. MIA! Veja o fogo! 15 segundos! Go to red! Boa mas todos dos helicópteros agora tão uns ferrando H chi Ih ai não foram sobrar ninguém ai caralho mano o bagulho parece meio codificador bom aqui já é outra etapa eu acho, vamos só até o menu pra conferir, geralmente quando dá uma cutscene termina a etapa, aqui é resgate os resgatantes, próxima parte, valeu galera, obrigado a todos por terem acompanhado mais uma parte da série de Medal of Honor 2010 e falou